Música No dia 17 foi apresentado o relatório final da SEI, Comissão Especial de Inquérito, que analisa possíveis irregularidades cometidas pela concessionária que administra o aeroporto de Guarulhos. O relator da comissão, vereador Eduardo Carneiro do PSB, falou sobre a conclusão de 10 meses de trabalhos da SEI. Eu estou aqui com o relator da comissão, o vereador Eduardo Carneiro do PSB. Vereador, quais foram aí os resultados, as conclusões que a comissão conseguiu apurar no final dos trabalhos? Vários fatos foram discutidos, dentre eles a situação ambiental, que foi inclusive investigado, verificado pela comissão, que o aeroporto não cumpre com as medidas mitigadoras para compensar a poluição ambiental. Isso foi um dos fatos importantes da comissão. Outro fato importante foi com relação ao AVCB, a falta de AVCB em alguns locais do aeroporto, em dois terminais, no terminal de cargas, isso também foi apontado. A partir do momento que nós fizemos a investigação, preparamos o relatório, encaminhamos para a Prefeitura Municipal de Guarulhos para tomar as providências, ao Ministério Público Estadual, aos próprios colegas vereadores que vai ter uma sessão para ser aprovada e pontuamos que esse trabalho tem que continuar. E aí nós fizemos a proposta no relatório de abrir uma nova comissão especial de inquérito específica para falar do tema AVCB, visto que o Ministério Público Federal já está acompanhando, já com inquérito, a respeito especificamente do tema AVCB. Então nós propomos e foi aceito pelos colegas vereadores, vamos estar acolhendo as assinaturas para que a gente possa, no ano que vem, dar sequência no nosso trabalho de verificar essas irregularidades no aeroporto internacional. Vereador, agora que terminou o relatório que vocês entregaram, qual que é o próximo passo? O próximo passo, sempre é bom lembrar que a comissão especial de inquérito cabe investigar, não cabe punição. Claro, a nossa comissão foi muito atuante, eu acho que uma das coisas que a gente conseguiu realmente foi aproximar o aeroporto, toda a direção administrativa do aeroporto, a Prefeitura, a Câmara Municipal. Havia sim um certo desrespeito da instituição Gru Airport com a Câmara e com a Prefeitura de Guarulhos. Eu acredito que isso nós já superamos, superamos esse obstáculo que nós tínhamos e hoje a relação está muito melhor. Claro, nós esperamos que o relatório tem que ser aprovado pela maioria dos vereadores na Câmara Municipal, que deve ser votado ano que vem. E nós esperamos que a Prefeitura faça a sua parte, que o Ministério Público Estadual faça a sua parte e a gente vai continuar com o tema específico do AVCB com o Ministério Público Federal. Então, a comissão, na minha avaliação, fez um trabalho belíssimo, algo inédito para a cidade de Guarulhos. E mais importante de tudo é aproximar o aeroporto internacional de Guarulhos, o maior aeroporto da América Latina, que felizmente está na nossa cidade, mas que tem que começar a obedecer algumas regras legais do nosso município. Eu acho que esse foi o grande alcance da nossa comissão. Legenda Adriana Zanotto